Olá, aqui é Rodrigo Langelli do Espírito Outdoor, hoje explicando mais sobre a largura dos pneus. Contrariando algumas expectativas, eu vou explicar o que influencia a largura do pneu. Vou imaginar duas situações. Primeiro, um ciclista usando um pneu mais fino. Esse pneu mais fino tem uma certa área de contato com o sol. Se esse mesmo ciclista usar um pneu mais grosso, a área de contato entre o pneu e o solo é maior. Olhando o conceito de pressão da física, nós temos o seguinte, pressão é a força aplicada sobre a área. No caso do pneu mais fino, a força peso do ciclista aplicada numa área menor se traduz numa maior pressão. Isso, em termos de rendimento, significa uma maior resistência à rolagem. Já no segundo caso, com o pneu mais grosso, como o peso é distribuído numa maior área de contato, a resistência à rolagem é menor. Fique atento a isso e melhore o seu rendimento. Para mais dicas, acesse www.spiritoutdoor.com ou nosso perfil no Twitter. Fique atento a isso e se inscreva no canal.